Não Chore E meu amor, tudo vai melhorar Não fique tão aflita se algo desandou Oh não, não Oh não Vamos pedir proteção à mãe natureza Para que o brilho do amor possa em nossa vida chegar A vida chega E que a força da paz Luminosos astrais Estejam sempre perto da gente Para tormento, vento forte levar Do universo vem nossa força E não estamos juntos à toa E traz o good weed que é pra gente voar E joga o sorriso no ar E faça toda noite brilhar E joga a tristeza pro ar Eu digo Na guerra ou na paz Aqui resta uma esperança sem fim Aqui resta um guerreiro de paz E a lágrima quente numa noite fria Santa liberdade Santa liberdade Não chore meu amor As mensagens do sol As origens da saudade Lá fora muitos homens querem esconder A verdadeira força que eu posso ter Frivando minha mente de evoluir Assim fica mais fácil de me distrair O rap é a voz O rap é a voz, o samba é emoção O rock é energia, o reggae é elevação E todos vieram do mesmo lugar África, África Foi de lá que veio essa fruta E aqui no Brasil as outras misturou No céu, o verde, o mar Então nasceu você Eu tento, mas confesso Não posso esconder Quero me banhar nas águas desse mar Pra me fortalecer Eu vou me perfumar Com o seu cheiro lindo E o seu amor Mulher, menina Beleza de vida Mulher, menina Acredite na vida Nunca desista Acredite na vida Não chore meu amor Tudo vai melhorar Não chore meu amor Tudo vai melhorar Tudo vai melhorar Tudo vai melhorar Tudo vai melhorar Nunca desista E tudo vai melhorar Tudo vai melhorar Não chore membro Tudo vai melhorar Qual a melhor E tudo vai melhorar Obrigado.